Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam por aqui, que é a diferença entre os fios de malhas residuais e também os fios de malha premium. Então eu vou começar aqui falando tudo sobre os fios de malha residual. Primeiro a gente precisa entender de onde é que ele vem, certo? Então aqui no Brasil a gente tem muitas indústrias que fabricam tecido e também confecção de roupas. E é desses lugares, gente, que surge então o fio de malha residual. Era o que era pra ser descartado nesses lugares, as empresas que fabricam as malhas, eles vão lá, pegam esses fios que eram pra ser descartados e transformam então nos fios de malha residuais, ok? E não importa, gente, qual é o tipo de embalagem que você vai encontrar, também não importa qual é a marca também que você vai encontrar aí no mercado, os fios de malha residuais sempre tem, na maioria das vezes, as mesmas características, tá bom? E a primeira delas que você vai encontrar no fio de malha residual é que ele não tem padrão de espessura de fio. Ou seja, você pode estar comprando um fio fino e ao longo do seu trabalho ele vai ficando mais grosso, ou pode ser ao contrário, você começa a trabalhar com um fio mais grosso e ele vai ficando mais fino ali no final do fio. Isso, gente, acontece justamente por ele ser fio residual. Então, essa é uma primeira característica aí do fio de malha residual. A segunda característica que você vai sempre estar observando que você encontra nesses tipos de fio de malha é que ele não tem padrão, gente, de composição. Ou seja, você pode encontrar fios que são bem macios, fios mais ásperos, fios que têm mais elasticidade, outros têm menos. Então, você não encontra um padrão de espessura de fio e nem de composição de fio, ok? Uma coisa meio chata que todo mundo reclama, mas que a gente acaba encontrando aí nos fios de malha residuais, são que têm emendas, que você pode estar encontrando aí costuras aparentes, até mesmo nós, e também, gente, cola, tá? Porque tem empresas que, pra juntar um pedaço do fio no outro, acaba usando uma cola e ela é bem dura, ela é até estranha de você estar vendo na hora que você está confeccionando, mas pode acontecer, sim, justamente por ser um fio de malha residual. Essas emendas, esses nós, você também vai acabar encontrando aí dentro do seu novelo. Você não vai encontrar lotes marcados nessas embalagens, tá? São embalagens que normalmente não vem nem numeração de lote, nem qual é o nome da cor, nada disso. São malhas que, se você precisar fazer um trabalho grande, você já tem que sair de dentro da loja que você vai comprar com a quantidade mais que suficiente pra você terminar o seu trabalho, porque vai ser muito difícil você voltar até a loja e achar que vai encontrar um fio da mesma cor, da mesma espessura ou também da mesma composição, certo? É muito difícil isso acontecer. Caso você compre e vá embora pra sua casa, mas você precise mais daquela malha pra você terminar o seu trabalho, eu aconselho que você leve até a loja que você comprou um pedaço do fio, tá? Pra que o vendedor ou a vendedora dessa loja te auxilie a encontrar um fio mais próximo possível, mais parecido, pra você continuar o seu trabalho. E também, gente, como ele não tem padrão de espessura de fio, ele não vai poder marcar aí com a numeração de agulha que você vai estar trabalhando. Então, você tem que ter várias agulhas pra ver se seu ponto se adequa, como é que fica legal, se não fica. Então, também, uma outra dica, vai trabalhar com malha, tenha várias numerações de agulha, porque você vai ter que ir experimentando aí, né, os fios de malha residuais. Você vai ter que experimentar agulha por agulha pra ver qual é que fica legal aí pros seus pontos. E como eu sei que vocês vão perguntar pra mim qual é a malha que eu gosto de trabalhar residual, gente, eu trabalho bastante com a malha da Ternopre, tá bom? É uma malha que eu gosto de trabalhar. E, claro, eu já tenho, assim, uma experiência maior, eu já trabalho com malha há muitos anos. Então, eu sei que todas essas adversidades que a gente encontra aí nesse fio de malha, vamos dizer assim, né, residual, acabo conseguindo passar por cima. A gente dá um nozinho aqui, a gente corta um pedaço do fio ali, e a gente vai trabalhando, vai fazendo, vida que segue. A gente não pode parar o nosso crochê justamente porque tem uma emenda, porque tem um nó. Infelizmente, os fios de malha residuais, eles são dessa forma. Gente, fio de malha residual, você consegue fazer muitas peças, tá? Você consegue fazer tapete, você também pode fazer bolsas. Na parte de decoração, você pode confeccionar aqueles cestos bem bonitos, coisas pra bebês também. Até Moisés, sabe? Eu também já vi muito feito de malha, é a coisa mais linda. E, claro, que você vai aí com o tempo adquirindo experiência pra você conseguir trabalhar da melhor forma possível com os fios de malha residuais. Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro pra vocês todas essas características do fio de malha residual, bem certinho, direto lá na malha mesmo, tá? E eu vou deixar pra vocês esse vídeo como complemento, tá bom? Então, depois vocês deem uma olhadinha, vou deixar o link na descrição e também nos cards pra vocês. Depois desse vídeo, vai até lá e assiste o outro, porque aí vocês vão ver como esses dois vídeos se complementam e você vai entender tudo sobre o fio de malha. Agora, quando a gente compra o fio de malha, e já sabendo que pode encontrar todas essas características que eu falei aqui pra você, fica mais fácil aí de você cortar um pedaço do fio, de você fazer outro tipo de emenda, e vida que segue. Vai seguir aí fazendo o seu crochê com os fios de malha residuais. Agora, vamos conversar então sobre os fios de malha premium. O que eu trouxe pra mostrar aqui pra vocês é o fio de malha premium da Círculo, que é lançamento, e eu já fiz um vídeo mostrando 31 cores lindas desse fio pra vocês. Contando então todas as características desse fio, e eu vou deixar pra vocês o link também na descrição. Depois vocês deem uma olhadinha lá, que vocês vão amar as cores, gente. É muito lindo. Então, tudo que a gente não encontra no fio de malha residual, a gente encontra nos fios de malha premium. Ou seja, nós temos então, como principal característica do fio de malha premium, que ele, gente, tem o fio contínuo. Ou seja, ele tem a mesma espessura de fio. Desde a hora que você abre o novelo, até a hora que você termina. Ou seja, você pode ir aí fazer os seus trabalhos sem dor de cabeça, porque você não vai encontrar, então, fios finos e fios grossos aí dentro do seu novelo de fio de malha premium. Vai ser sempre a mesma espessura de fio. Outra coisa, você não vai encontrar emendas, nós, nem cola, nem costura. Fio de malha premium, então, ele vem sempre bem padronizado. Tanto na espessura, quanto essa história de você encontrar emendas e outras coisas no meio do fio. Não vai encontrar. Vai ser muito difícil você encontrar no fio de malha premium essas características aí, que são bem chatas na hora que você tá trabalhando, fazendo o seu crochê. Lembra que no fio de malha residual, a gente não tem padrão de composição de fios? Então, aqui, você vai encontrar a composição de fios excelente para o seu trabalho. No caso do fio de malha da Círculo, ele é poliéster e elastano. Existem outros fios de malha, gente, que são premium, que são outros tipos de composição. Mas até aí tá tudo certo, tá tudo bem, porque seus trabalhos ficam lindos também com outro tipo de composição de fio de malha, tá bom? E aí, gente, o que acontece? O fio de malha padrão aqui que eu tô dizendo pra vocês, né? Esse da Círculo, ele também vem marcado nele lote, tá bom? Certinho. Numeração de lote, numeração da cor. E também você vai vir aqui, ó, e vai perceber que as numerações da agulha também são marcadinhas aqui na embalagem. Então, fica muito mais fácil pra você identificar o fio que você tá comprando, né? Quando você, então, compra um fio de malha premium, você tem tudo isso como vantagem aí pro seu artesanato. O fio de malha da Círculo, gente, ele tem um sistema Easy Pull, é aquele push fácil. Então, você abre, você tira o fiozinho dali de dentro e você vai trabalhando até terminar o novelo. Toda essa padronização, gente, tem um custo. Os fios de malha premium sempre são bem mais caros do que os fios de malha residuais, tá bom? Mas aí, a gente tem que colocar na balança tudo que a gente tem de coisa boa de um fio e o que a gente não tem, né, de coisa boa do outro. Então, põe na balança, vê aí o que você mais gosta, se você gosta de trabalhar com o fio mais barato, mas que você encontra muitas coisinhas aí que podem atrapalhar o seu crochê, o seu artesanato, ou se você já gosta de realmente ter um fio com uma qualidade melhor e trabalhar aí sem precisar ficar emendando, sem precisar ficar cortando. Então, gente, tudo isso a gente põe na balança, tá bom? Olha, média de preço. Mas, normalmente, um quilo de fio de malha residual, você vai encontrar aí de R$17 a R$25, tá bom? Vamos colocar mais ou menos uma média de preço. O fio de malha premium, que ele vem, gente, 140 metros, se eu não me engano, esse daqui é um novelo de 270 gramas, tá? Você vai estar pagando aí, em média, de R$23 a R$28. E agora, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, vocês gostaram desse vídeo? Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários que eu volto e eu respondo vocês, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um grande beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.